Oi gente, hoje como prometido né, eu vim pesar pra vocês, ver se a sopa emagrece ou não, tá? Hoje é o último dia e eu vim falar pra vocês algumas coisas sobre a sopa. É enjoativo a gente tomar aquela sopa todo dia, né? Só ela. Mas tem o acompanhamento também, né? Mas eu falo assim, não arroz, né? Carne no dia que é aceito durante a dieta. Então, eu tive dificuldade com arroz, como eu já tinha falado. Mas eu não senti fraqueza, nada disso, acho que porque a gente come muita fruta, muita verdura, muito legume, né? Então, eu não senti nada disso. Mas eu tive um contratempo, porque eu não calculei bem o meu período menstrual. Então, eu já incho bastante nessa época, eu não posso ficar usando muito anel, nem muito... Sabe? Se não, prende no dedo mesmo, porque eu engordo de 2 a 3 quilos durante essa época. E eu não calculei bem, então eu ainda não pesei, porque exatamente porque eu não queria decepcionar. Mas, como eu já tinha prometido pra vocês, hoje eu vou lá na farmácia, vou pesar, pra gente ver se funcionou ou não. Então, apesar de eu já estar esperando que eu tô com medo de decepcionar um pouco, por causa desse contratempo, tá? Mas, de qualquer forma, eu quero fazer ela em outra época, né? Pra mim ter uma ideia de quanto é que perde, se realmente perde, porque é uma receita que eu tô testando, como eu disse pra vocês. Então, eu vou lá na farmácia agora, pra poder pesar, e vou levar vocês pra me acompanhar na pesagem, como eu fiz no primeiro vídeo, tá? Então, vamos lá. Aqui, gente, R$ 64,900. Então, mesmo assim, com todos esses contratempos, eu ainda perdi ainda um pouquinho, né? Bom, gente, cheguei aqui em casa agora, tive que tomar um banho, porque eu tava muito suada, tá trovejando, porque vem uma chuva aí, eu pensei que essa chuva ia me pegar no caminho, então acelerei, e é longe, daqui na farmácia é longe. Então, cheguei aqui toda suada, falei, não, vou tomar um banho pra mim terminar esse vídeo. E, lembrando que eu pensei que eu tinha perdido menos. Então, foi uma quantia razoável pra minha época, né, por conhecer o meu corpo, conhecer o meu organismo, eu achei que foi uma perca até razoável, mas eu quero fazer essa dieta num outro momento, né, que eu não esteja nesse período, e quero ver quanto que eu vou perder. E outra coisa, eu tô fazendo essa dieta, não é porque eu quero perder instantaneamente, eu quero só impulsionar com essa dieta, porque eu quero fazer uma reeducação alimentar, por causa de saúde mesmo, tá, gente? Por causa disso mesmo. Então, eu tô impulsionando, tá? Ninguém consegue viver só de sopa, né? E fazer uma dieta rápida pra perder peso, e depois engordar tudo de novo, também não resolve. Então, isso é só pra dar um impulso pra mim ter uma animada, tá? Coisa de... do ser humano mesmo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Deixe seu like aqui pra mim, e se não é inscrito, se inscreva, pra me acompanhar aqui no canal, e ative todas as notificações. Então, é isso, gente. Tchau, fique com Deus, até o próximo vídeo.